Vai começar! Só pra lembrar, muito coro, boca fechada Pica quebra no celular, pode começar a gravar É ritminho, é mais um mato de gritinho Terror da favela é ele, DJ Negritinho, tá? Nesse tempo da porra Ela dança fazendo piquinho, joga o cabelo com a triste sorrindo Empinadinha da reboladinha, virando a mãozinha e mandando beijinho É mais um mato de gritinho Empinadinha da reboladinha, virando a mãozinha e mandando beijinho É mais uma do Negritinho, é o Zucarinho Barroquim Empinadinha da reboladinha, virando a mãozinha e mandando beijinho Em piradinha da reboladinha, virando a mãozinha e mandando beijinho Só pra lembrar, muito coro, bota o cabelo do celular Pode começar a gravar, rainha, ritminho É mais uma do Negritinho Terror da favela é ele, de Denegritinho, tá? Nem tenta, porra Ela dança fazendo biquinho, joga a pena com a cana de sorrindo Em piradinha da reboladinha, virando a mãozinha e mandando beijinho É mais um mato, tem fritinho Em piradinha da reboladinha, virando a mãozinha e mandando beijinho Em piradinha da reboladinha, virando a mãozinha e mandando beijinho Em piradinha da reboladinha, virando a mãozinha e mandando beijinho É mais uma do Negritinho É o zucar e o branco Em viradinha da reboladinha, virando a mãozinha e mandando um beijinho